Tá tomando, tá lavando uma coisa, eu tô feia Ah, tô tomando, Gabi Ah, não, não, não é isso, a burrice da Ana Graças a Deus Obrigada, sou um gênio Obrigada, sou um gênio Gabi, conte uma piada para a gente Estamos todos maravilhosos Depois de pensar É uma piada Tinha um gato chamado Tido Ele tava dentro de um cesto Aí o dono foi procurar, aí ele viu que o Tido não tava no cesto Qual é o nome do filme? Cesto sem Tido Você é muito bom A Ana professora meia A gente não tá uma piada assim? O menino chega e fala pra você Você tá tomando? Aham Não, eu tô tomando Oi Clube super O clube tá super movimentado hoje Tá tomando? Não tô! Vem do ponto Não, é isso mesmo, é isso lógico, eu tomando Eu tô na China Falei que ele tava aqui? Eu não posso Pior que vai aparecer que eu falei isso O vídeo vai ficar muito longo, vai demorar uns séculos pra eu tô no YouTube Não vou errar Não vou errar uns séculos pra eu sair